O que acontece se você fizer prancha todos os dias? A prancha é um exercício poderoso para o abdômen e core, mas existem diversos outros benefícios em fazer todos os dias. E no vídeo de hoje você vai saber o que acontece se você fizer prancha todos os dias. Então vem com a gente e já se inscreva no canal! À primeira vista, fazer a prancha pode não parecer grande coisa, o que poderia ser tão bom em segurar seu corpo sem nem mesmo se mover? Acontece que manter uma posição de prancha traz alguns benefícios incríveis para o seu corpo e mente. Os exercícios de prancha desafiam todo o seu corpo, proporcionando o máximo retorno do seu investimento. Esse exercício de peso corporal é especialmente excelente para trabalhar o core, que é crucial para a mobilidade e alívio da dor, mas também é ótimo para flexibilidade, equilíbrio e muito mais. Certifique-se de fazer a prancha corretamente. Você precisa envolver os músculos da maneira certa para evitar lesões. Número 1. Melhora a força e a resistência muscular. A prancha básica e suas variações são consideradas eficazes para o desenvolvimento dos músculos centrais, ou seja, os músculos abdominais da parte inferior das costas e às vezes do quadril. Você adora movimentos multitarefa? Mire vários músculos ao mesmo tempo fazendo pranchas. Para começar, a prancha trabalha os glúteos e quadríceps. Esses músculos desempenham um papel vital em impulsioná-lo para frente, o que é extremamente útil se você for um corredor. Glúteos e quadríceps fortes também estabilizam a pélvis e os joelhos, respectivamente, ajudando você a se mover confortavelmente durante os exercícios e atividades diárias. A prática também atinge os ombros, braço e core, também conhecido como o principal estabilizador do corpo. Quando você está em uma prancha, sua coluna fica em uma posição neutra e isso força os músculos centrais a se envolverem e fornecer estabilidade, tornando-os mais fortes. Número 2 – Melhora a postura. Além do crescimento e resistência muscular, uma prancha também pode ajudar a alcançar melhor equilíbrio corporal, postura e coordenação. A razão pela qual a prancha é considerada parte fundamental de uma boa rotina de exercícios é por causa disso. Com grande equilíbrio, você fica menos suscetível a sofrer lesões em grupos musculares individuais durante o treino. Uma boa postura é importante para a saúde geral e para a redução do risco de lesões. A prancha abdominal pode ajudar a fortalecer os músculos do core, que são essenciais para uma boa postura. À medida que a prancha fortalece seu core, ela também promove uma boa postura. Isso é essencialmente importante. Se você tende a ficar relaxado ou, como muitas pessoas, fica sentado em uma mesa o dia todo. Veja como funciona. De acordo com o Journal of Physical Therapy Science, os músculos centrais são responsáveis por apoiar a coluna e manter o corpo ereto. Isso inclui músculos como diafragma, assoalho pélvico, oblicos internos e abdominais. Fazer pranchas mantém esses músculos saudáveis e fortes, garantindo que eles possam apoiar sua coluna com facilidade. Além do mais, um core forte mantém a coluna devidamente alinhada, ajudando ainda mais na sua postura. Se você sente dores nas costas por ficar sentado em uma mesa de escritório o dia todo, aqui vão algumas boas notícias. As pranchas podem ajudar a melhorar sua postura. Ao fortalecer as costas, o peito, os ombros, o pescoço e os abdominais, esse exercício torna mais fácil manter os ombros para trás e a região lombar em uma posição neutra enquanto está sentado ou em pé. Dois componentes vitais para uma boa postura. As pranchas também ajudam a desenvolver força isométrica nos músculos centrais, o que lhe dá poder de evitar curvar-se enquanto está em pé ou sentado por longos períodos de tempo. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 3. Reduz o risco de lesões nas costas. Uma forte musculatura do core pode ajudar a estabilizar a coluna e reduzir o risco de lesões nas costas. Estima-se que 70% de todos os adultos sentiram dores significativas nas costas em algum momento da vida. Quer ser um dos 3 em cada 10 que não o fazem? Uma das melhores maneiras de manter a coluna saudável é fortalecendo o core. E poucos exercícios podem fazer isso de forma mais eficaz do que a prancha. A posição da prancha ativa todo o core e tira a pressão da coluna. Quanto mais você constrói esses músculos, mais saudável você fica. O core está no centro do nosso corpo. Ele mantém todos os músculos que circundam o tronco. Esses músculos trabalham juntos para estabilizar o corpo durante o movimento, prevenir lesões durante o exercício e apoiar a coluna. Podemos separar o core em dois grupos distintos de músculos. O core interno e o core externo. Core interno. Músculos multífidos, localizados na camada profunda das costas, em ambos os lados da coluna vertebral. Quadratos lumborum. Músculo abdominal profundo na parte inferior das costas, situado em cada lado da seção lombar da coluna. Transverso do abdômen. Localizado entre as costelas inferiores e a parte superior da pélve. Assoalho pélvico. Estende-se do cócci até o osso púbico. Diafragma. Músculo em forma de cúpula, situado abaixo dos pulmões. Core externo. Reto abdominal. Mais comumente conhecido como abdômen. Oblicos externos. Localizado em ambos os lados do reto abdominal. Oblicos internos. Localizados abaixo dos oblicos externos, na parte interna dos ossos do quadril. Eretores da espinha. Os músculos que circundam a coluna vertebral se estendem por ambos os lados da coluna vertebral. Estudos sugerem que a prancha é altamente eficaz na ativação dos músculos responsáveis pela estabilização da coluna. O exercício atinge todo o seu core, além de fortalecer os ombros e os glúteos. Assim como o core, esses músculos ajudam a melhorar a postura, o que também pode ajudar a aliviar dores nas costas. Número 4. Melhora a respiração. A prancha abdominal exige que você respire profundamente e ritmicamente para manter a posição. Isso pode ajudar a melhorar a respiração e a capacidade pulmonar. As pranchas oferecem uma oportunidade de trabalhar técnicas de respiração saudáveis. Devido à forma como seu corpo está posicionado, sua respiração ficará mais superficial durante uma prancha. Esse é um ótimo momento para praticar a respiração diafragmática. Ao iniciar a prancha, respire fundo pelo nariz. Segure por 2 segundos enquanto flexiona os abdominais. Em seguida, expire pela boca. Antes de inspirar novamente, segure por 2 segundos. Faça isso de 6 a 8 vezes na posição de prancha. Número 5. Melhora a saúde cardiovascular. A prancha abdominal pode ajudar a melhorar a saúde cardiovascular, aumentando a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Se você quiser saber com certeza se suas pranchas estão proporcionando benefícios cardiovasculares, ligue seu monitor de condicionamento físico. De acordo com a American Heart Association, sua frequência cardíaca máxima é de cerca de 220 menos a sua idade. Sua frequência cardíaca alvo ao realizar atividades moderadas é de 50 a 70% de sua frequência cardíaca máxima. Para calcular esses números, pegue o primeiro número, 220 menos sua idade, e multiplique pela porcentagem. Portanto, se você tem 30 anos, sua frequência cardíaca alvo de 55% deve chegar a cerca de 101 BPM. É aí que você verá os melhores resultados cardiovasculares ao fazer uma prancha. Se sua frequência cardíaca na prancha não estiver tão alta quanto você deseja, considere adicionar alguns movimentos simples à sua rotina de prancha. É importante lembrar que a resistência cardiovascular e a resistência muscular são duas coisas distintas. As pranchas fixas podem ajudar até certo ponto na resistência cardiovascular, uma vez que a frequência cardíaca aumenta. Mas as pranchas móveis aumentam a frequência cardíaca e são mais eficazes para a saúde do coração. Número 6 – Aumenta a confiança Você sabia que as pranchas melhorarão sua autoconfiança? É verdade. A prancha abdominal é um exercício desafiador que pode ajudá-lo a sentir-se mais confiante com seu corpo. É a confiança em nossos corpos, mentes e espíritos que nos permite continuar em busca de novas aventuras. As pranchas tornam você mais forte. E com a força vem a confiança. Você provavelmente já sabe que as pranchas fortalecem os braços, as pernas, o corpo e, bem, quase todas as partes do corpo. Mas pense no que essa força faz pela sua autoconfiança. Saber que seu corpo está mais forte do que era antes de você começar a praticar prancha é um grande impulso para sua autoestima e confiança. Além disso, a prancha dá uma sensação de realização. Digamos que você nunca praticou prancha e estabeleceu uma meta de trabalhar até um ou dois minutos. Pode levar algumas semanas ou talvez meses para atingir essa meta. Mas quando você conseguir, será uma grande conquista. Você se sentirá tão bem com essa conquista que terá vontade de estufar o peito e contar aos outros sobre essa grande coisa que você fez por si mesmo. Número 7. Melhora a função sexual. A prancha abdominal pode ajudar a fortalecer os músculos do core, que são importantes para a função sexual. Resistência é a força e a energia que permite sustentar o esforço físico ou mental por longos períodos de tempo. Aumentar sua resistência ajuda você a suportar desconforto ou estresse durante uma atividade. Também reduz a fadiga e a exaustão. Segurar uma prancha é uma das maneiras mais eficazes de aumentar sua resistência e força na academia e no desempenho sexual. As pranchas dão aos seus braços poder de permanência para missionários ou outras posições de topo. Eles também fortalecem o core, o que ajuda a melhorar o impulso e apoia as costas para evitar lesões. Número 8. Melhora a saúde mental. A prancha abdominal pode ajudar a liberar endorfinas, que tem propriedades antidepressivas e ansiolíticas. Todos os exercícios liberam endorfinas, que nos ajudam a nos sentir melhor. As pranchas, por outro lado, podem exercitar particularmente a melhoria do humor, uma vez que envolvem as áreas de estresse do nosso corpo. A tensão, tanto mental quanto fisiológica, fazem com que nossos ombros, pescoço e costas enrijeçam e criem nós. Quando você contrai esses músculos, você está eliminando fisicamente a tensão dos músculos grandes, que é onde o estresse se acumula. O estresse constante pode causar ansiedade e depressão, entre outros transtornos de saúde mental. Como resultado, o exercício é necessário para lembrar o nosso cérebro e corpo de relaxar e revitalizar. Número 9. Pranchas podem levar a maior flexibilidade. Mesmo que a prancha não pareça um alongamento típico, ela pode aumentar totalmente sua flexibilidade. De acordo com profissionais, fazer uma prancha clássica alonga e fortalece os posteriores, os principais músculos da parte posterior da perna, que causam dor quando ficam muito tensos. O exercício também alonga os arcos e a planta dos pés, o que melhora o equilíbrio e a amplitude de movimento. Enquanto isso, a prancha lateral alonga os oblíquos, facilitando a rotação do tronco com facilidade. Variações da prancha Número 1. Prancha com joelho para iniciantes. Se você é novo nas pranchas ou não as pratica há muito tempo, você pode querer começar com uma versão modificada da prancha com antebraço. Isso tira a pressão da parte inferior das costas e ainda proporciona um ótimo treino central. Com o tempo, você pode progredir para uma prancha tradicional de antebraço. Deite-se de bruxos com os antebraços no chão. Certifique-se de que os cotovelos estejam diretamente sob os ombros. Pressione os antebraços no chão e levante o tronco do chão, mantendo os joelhos, dedos dos pés e cotovelos tocando o chão. Número 2. Antebraço para prancha completa. Você já sabe fazer uma prancha tradicional, mas a transição entre o antebraço e a prancha completa é uma ótima maneira de progredir no treino. Comece na posição de prancha do antebraço. Estique um braço de cada vez para subir até a prancha completa. Tente fazer isso lentamente no início para aperfeiçoar a transição. Coloque as mãos onde estavam os cotovelos de modo que fiquem diretamente sob os ombros, na prancha alta. Retorne à posição da prancha do antebraço, dobrando lentamente um braço e depois o outro. Continue por 30 segundos para a primeira série, realizando 3 séries no total. Conforme você avança, aumente o ritmo de acordo com seu nível de conforto. Dica profissional. Envolva seu corpo para minimizar a oscilação dos quadris ao alternar as posições. Número 3. Prancha com toque de ombro. Pranchas com toque nos ombros trabalham vários grupos musculares, incluindo flexores do quadril, abdominais, costas, glúteos, posteriores e quadríceps. Esse movimento adiciona um desafio extra à prancha tradicional de braço reto. Comece em uma posição tradicional de prancha com os braços retos. Amplie as pernas para conseguir mais estabilidade se necessário. Mantendo o core tenso, levante a mão direita do chão e toque no ombro esquerdo. Em seguida, retorne a mão direita ao chão. Levante a mão esquerda e toque no ombro direito. Continue alternando as mãos por cerca de 40 segundos. Evite girar os ombros ou quadris durante esse movimento. O objetivo é manter o corpo em linha reta. Dica profissional. Se isso for muito difícil, comece de joelhos ou adote uma postura mais ampla. Para aumentar a dificuldade, junte os pés. Isso torna mais difícil manter a estabilidade. Prancha lateral. A prancha lateral é outro excelente exercício que visa principalmente os oblíquos, os músculos nas laterais do tronco e os adutores do quadril. Deite-se de lado com as pernas quase retas e os quadris, joelhos e pés empilhados. Certifique-se de que o cotovelo esteja diretamente sob o ombro, com o antebraço reto. Levante o outro braço no ar, ou mantenha-o ao seu lado se for muito difícil. Empurre a mão e o antebraço no chão para levantar o tronco. Mantenha o core tenso e os quadris levantados, esticando totalmente as pernas. Seu corpo deve estar próximo de uma linha reta. Tente manter essa posição por 20 a 30 segundos e depois troque de lado. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Fica profissional. Para facilitar, mantenha os joelhos tocando o chão, enquanto mantenha o resto do corpo para cima. Para modificar com os joelhos no chão, os joelhos devem estar dobrados com os pés apoiados para trás para evitar forçar os joelhos. Alternativamente, você pode aumentar a dificuldade e construir maior estabilidade com variações como esticar o braço ou levantar e abaixar os quadris. Você faz prancha na sua rotina de treinos? Conta pra gente nos comentários! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.